Olá pessoal, hoje eu vim especialmente aqui na feirinha da madrugada para saber se essa feirinha continua ou não, pois disseram que após o natal estaria tudo fechado e realmente pelo que dá para ver, não é o que aconteceu, as lojas estão todas abertas, o funcionamento está normal e ninguém tem uma previsão de quando acaba ou não essa feirinha. Eu estou aguardando o retorno da assessoria de imprensa aqui da feirinha, eu fiz o contato com eles, eles ficaram de me dar um retorno. Esse contato foi feito já há 15 dias, foi feito no meio de dezembro e até hoje não obtive nenhuma resposta. Então vamos aguardar, por enquanto o funcionamento é normal por aqui. Todas as lojas estão funcionando, o movimento está intenso, mesmo um dia após o natal. e vamos aguardar o que irá acontecer com a feirinha. Essa é a novela mais aguardada do Brasil. Bom, é isso pessoal, eu vim só para esse comunicado, Helterre, Brás aqui, um abraço.